Thaís Aureliano está ao vivo. Cadê Thaísa? Olha, o Espaço Arte abre sua temporada de exposições 2024, com a estreia da Mostra Amorcracia, né? Vamos ver. Vai lá, fala aí pra gente. Thaísa, boa noite. Oi, Vinícius. Boa noite. É a exposição Amorcracia, uma exposição belíssima, com peças que eu já vou logo pedir aqui pra Ulisses Ferreira mostrar. São peças da artista plástica Maria dos Mares, peças que ela tem produzido ao longo dos anos e peças exclusivas pra essa exposição que está sendo aberta hoje no Espaço Arte Brasil, que fica aqui dentro do Shopping Lady Mall, em Manaíra. Essa exposição, ela traz peças que ela mesmo produz do início, desde os rolinhos, como ela chama, que é a técnica que ela usa pra construir essas esculturas, desde os rolinhos de barro até a queima. É um trabalho completo feito por ela. E ela, nesse momento, está recebendo aqui alunas que têm aulas com ela, com frequência, recebendo também pessoas que vieram aqui pra adquirir esse trabalho, que vai ficar por dois meses em exposição aqui no Espaço Arte Brasil, que fica no térreo do Shopping Lady Mall. Mas, com a exposição de compra, pode ser que a exposição acabe antes desse prazo de dois meses. Eu vou chegar aqui próximo da Maria dos Marques pra conversar com ela. Licença, Maria. Boa noite. A gente está aqui ao vivo pra TV Arapuã. Licença. A gente está aqui ao vivo pra TV Arapuã e o pessoal lá de cara quer saber qual a ideia que a senhora teve pra começar isso. Porque ela mistura peças que você já fez ao longo do ano e também peças exclusivas pra essa exposição. Boa noite. Só tem uma link aí, que é o feminino. Tantas peças antigas, umas peças novas nas práticas, nesse tempo, o feminino. E a amocracia. E essa condição de amor que se estenda por toda a humanidade. A gente vê que tem peças que combinam umas com as outras. Tem peças que dá pra ser adquiridas de forma isolada. Também tem quadros. Então, é um leque muito verdadeiro. Eu trabalhei em grupos de mulheres. Então, elas dialogaram entre elas. Quando foi feita a embalagem da Tazeta aqui, que foi feita a montagem, desmembraram esse grupo. E foi interessante porque deu um relacionamento, um destrozamento entre esse novo arranjo, entre elas, que funciona muito bem. E elas dialogam muito bem. A gente estava conversando antes, né, da sua técnica, que aparentemente é uma técnica que daria mais trabalho, né? Mas é bem mais fácil nas suas mãos. Nas minhas mãos, na mão de muitos soleiros também, essa técnica do rolinho, sabe? Pra mim, ela é prazerosa. Eu não tenho nenhuma dificuldade com ela. E acho que todos deviam experimentar, né? Trabalhar com o barro, né? Você te faz um jônico, essa técnica? Essa técnica do rolinho? Você faz um jônico, também chamado de cordelato. Né? E vai pondo, arrumando um... Como estão meus dedos aqui? Manda aqui. Tem que prender assim, né? Olha, pessoal, infelizmente, como eu digo, a geração da imagem depende da internet do local. Não depende do nosso equipamento. Então, se no local está enviando via internet a imagem e o áudio, né? E não for legal, fica assim, né? Não é o nosso equipamento, entendeu?